Ocorrência semelhante em Porto Ferreira, um homem morreu baleado durante uma perseguição policial no bairro São Manuel. Vitor Gimenez está ao vivo e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Vitor. Oi, Ximene, boa noite pra você, boa noite a todos. Inclusive, Ximene, esse rapaz que trocou tiros com a polícia, ele tem também uma extensa ficha criminal, diversas passagens e também tem envolvimento em pelo menos dois roubos a residências que ocorreram ali na cidade de Porto Ferreira, segundo o relatório policial. Como tudo isso aconteceu, explicando aí pro pessoal que está nos acompanhando nesse momento. O rapaz, identificado como Luiz Fernando de Oliveira, de 25 anos, estava na frente da própria residência quando uma viatura passou pelo local, fazendo ali a ronda o patrulhamento pelo bairro. Ele se assustou, pois tem diversas passagens e é conhecido nos meios policiais. Ele se assustou e começou a fugir da polícia. A polícia foi atrás dele e aí começou essa grande fuga na tentativa de fugir dos policiais. Durante a tentativa de abordagem, o rapaz tentou entrar numa mata que fica próxima ao local. A tenente da polícia militar conversou com a nossa equipe e explicou toda essa ação da polícia. Vamos acompanhar. A viatura do CGP estava em patrulhamento aqui pelo bairro São Manuel, quando aqui pela rua 7 avistou um indivíduo suspeito pela via e tentou iniciar a abordagem. Ao tentar iniciar a abordagem, esse indivíduo sacou de um revólver calibre .38 e começou a efetuar disparos contra a equipe. A equipe, em revídia injusta à agressão, efetuou cerca de quatro disparos. Um disparo pegou no tórax e o outro disparo pegou no joelho. O indivíduo foi socorrido com vida pelo corpo de bombeiros e equipe do resgate e, posteriormente, veio a óbito aqui no Hospital Municipal de Porto Ferreira. Essa moto que o rapaz tentou fugir da polícia também é produto de roubo. Foi furtada no município de Santa Cruz das Palmeiras e agora a polícia tenta identificar o dono dessa moto para devolver, então, ao proprietário. A perícia também esteve no local para analisar toda a cena e concluir o relatório policial. E, felizmente, durante essa ação e a troca de tiros, felizmente, nenhum policial ficou ferido durante essa ação. Viu, Ximene? Volto com você.